Oi, cara de boi! Você que me acompanha no Instagram viu que eu estava em Orlando E sempre que eu venho pra cá, eu fico com aquela mão de vaquista Tipo, ai, não vou comprando, é muito caro Aí eu chego em casa, me arrependo horrores Porque são coisas que não se encontra fácil no Brasil E dessa vez eu falei, ficarei sem salário por meses Mas eu vou comprar tudo que eu tenho direito Comprei um monte de maquiagem que eu sempre sonhei ter na minha vida E eu vou testar elas todas aqui por você Então, vamos nessa! Vamos começar já direto com a pele O primeiro item que eu vou testar são os farsales Que são o meu sonho de consumo na minha vida Eu comprei dois porque eu fui iludida Quero deixar bem claro que eu fui iludida nesse negócio Porque eu cheguei lá e esse branquinho aqui, ó Ele estava 54 dólares na estante lá E o roxinho estava 22 Ou vice-versa, eu não lembro qual que era a ordem do negócio Mas estava lá, farsales, dizendo qual era 22, 54 Eu falei, bom, vou levar esse aqui por 54 dólares E vou levar esse aqui por 22 E vai estar tudo certo, tem dois Na hora que eu cheguei no caixa pra pagar A mulher me cobrou 54 dólares os dois Paguei 54 dólares nesse Paguei 54 dólares nesse Fiquei empudecida, pensei, vou discutir? Aí eu ia falar Daí o meu inglês falhou totalmente Eu falei, ah, deixe pra lá Então, já que eu tenho dois farsales extremamente caros Porque eu acho que comprar Pagar 54 dólares com a cotação que estava 4,80 Tava cara, tava cara Foi tipo assim, mais de 200 reais isso aqui Fácil, fácil Que esse farsale roxo aqui, ó Ele é um serum anti-oxidante Embelezador Eu falei, gostei disso É esse mesmo que eu vou levar Esse outro aqui eu fiquei um pouquinho preocupada Tenho testado nos últimos dias Porque ele é um óleo Ele é um óleo mesmo Ele é rose gold elixir Infusionado Não sei se é essa palavra Em óleo embelezador Eles têm mania, né? Do óleo embelezador De óleo da beleza, né? Eu tenho testado esse aqui faz dias Porque minha pele é oleosa Eu tenho muita tendência espinha Você sabe disso E eu falei, cara Isso aqui vai me dar espinha Que vai ser lindo Todas as noites eu tenho passado ele Pra ver o que eu acho Até agora minha pele tem acordado impecável É claro que eu passo assim Duas gotinhas Não tenho tido problema com espinhas Muito pelo contrário Cada vez eu tô tendo menos espinhas Porque eu tenho cuidado bem da minha pele Mas eu tenho passado na Ju também E ela tá reclamando Que nela saiu espinhas A gente não sabe se é por causa do clima Ou se é por causa do farsale Ela bota a culpa no farsale Mas tudo bem Em mim não deu espinha Tá tudo ótimo É claro que eu passo assim Tipo duas gotinhas Quase nada E por enquanto Tô gostando Ah, uma coisa que eu reparei Que eu acho que dá pra substituir muito fácil É que lá em casa Eu sempre usei Óleo de rosa mosqueta Deve custar uns 20, 30 reais Eu não sei Vou pesquisar e colocar aqui Mas ele tem exatamente O mesmo cheiro Do farsale rose gold É o mesmo cheiro É a mesma sensação na pele E o óleo de rosa mosqueta Serve pra mesma coisa Ele é muito bom pra tirar estria Pra tirar marcas vermelhas De acne Pra não dar espinha É um óleozinho com a mesma textura Com o mesmo cheiro Inclusive tem um kit de maquiagem caseira Que eu ensinei Que eu ensinei a fazer farsale caseiro E eu uso óleo de rosa mosqueta Na hora que eu ensinei Eu pensei Vai ser muito bom O que eu não imaginava É que seria praticamente a mesma coisa Mas ó Segredo nosso Ó, no momento que eu passo A pele fica com uma sensação De oleosidade mesmo É da agonia E parece que você passou óleo na cara Ó, tá brilhando Mas aí eu continuo Massageando o rosto Até absorver bem Porque ele absorve bem rapidinho Essa paleta é uma das paletas do meu sonho Que eu tô muito feliz de ter conseguido comprar Sério, eu tô Eu sei que ele se envolveu em polêmica Aparentemente Fez um monte de merda Perdeu um monte de seguidor Não sei o que aconteceu Não tava lá pra ver Não vou julgar Mas acima de tudo Eu tinha que comprar a paleta dele Que é a paleta do James Charles Essa paleta é uma das mais incríveis Que eu já comprei na minha vida Podia nem ser do James Charles Eu teria comprado Porque o custo-benefício dela Eu achei que valeu muito a pena Ela é simplesmente a paleta mais perfeita do mundo Porque ela tem uma pigmentação muito boa Ela é gigante pra durar a vida inteira E ela tem basicamente todas as cores que a gente precisa na nossa vida Pra fazer qualquer maquiagem Maquiagem colorida e maquiagem neutra Dá pra ver minha cara de felicidade No ano passado, quando eu vim aqui Eu comprei essa paleta aqui da Uda Beauty Ela é excelente É uma baita de uma paleta Ela tem, tipo, várias cores neutras Várias cores coloridas Se você chegar aqui perto, ó Dá pra ver muito bem as cores que eu uso E muito bem as cores que eu nunca usei na minha vida E a paleta da Uda Beauty custou 56 dólares E tem muita sombra que já tá acabando Porque são pequenininhas A do James Charles custou 39 dólares Então, cara Dá só uma olhadinha na pigmentação dessa paleta Essa próxima paleta é, com certeza, a mais bonita que eu tenho na minha vida Mas deixa eu esclarecer que eu não comprei ela só pelo fato dela ser bonita Porque na hora que eu resolvi comprar Eu nem tinha visto como que ela era Foi sorte, destino Quando eu vou numa loja de maquiagem Eu tenho que passar o dedo em toda a sombra que eu vejo na minha frente Eu saio de lá parecendo, sei lá Um palhaço Porque vai... Meu braço inteiro é só sombra Não foi exagerando E aí eu tava passando Eu vi um dourado Porque eu sou igual aqueles passarinhos que gostam de brilho, sabe? Falei, vamos passar o dedo Quando eu passei o dedo Foi isso que aconteceu Depois que eu vi esse dourado aí, eu falei Pode brilhar que eu vou levar Eu paguei nele 46 dólares Eu paguei 46 dólares nessa paleta A hora que eu vi, cara, ela é tão bonitinha Ela tem uma textura fofinha Parece um couro, sabe? Que você pode apertar E ela tem várias cores muito bonitas E olha esse espelho, gente Esse espelho é sensacional É muito lindo Estou apaixonada Então, essa paleta é o meu novo nenenzinho Nunca mais vai sair da caixa Terminei de usar, vai pra caixa Eu quero ver quem que vai ser a pessoa Que vai ter coragem de deixar uma marca de dedo na minha paleta Isso significa que eu não posso usar sua paleta? Não Não significa Mas tem que cuidar O que acontece se eu não cuidar? Eu posso pensar depois? Eu vou ficar muito brava E vou ficar gritando com você Não rir da minha cara E eu vou falar Você deixa dedo na minha paleta Depois do brilho Delineador Que é brasileiro A gente não quer saber dos brasileiros agora A gente quer os gringos A gente faz um brilho de brasileiro outra hora O próximo item que a gente vai testar É a base Ah, antes da gente testar a base Eu vou mostrar pra vocês Uma paleta que eu comprei Mas eu não testei Mas pode deixar que eu vou testar Inclusive me acompanha lá no Instagram Porque eu posto muitos vídeos Tipo, dia sim, dia não Tem vídeo de maquiagem lá E eu vou testar isso aqui lá no vídeo, né? Porque senão não vai ter mais onde enfiar cor nesse olho Que é essa paleta aqui, ó Sim, isso é uma paleta Tem cheiro de doce Dá pra você apertar porque é fofinho Mas tem essa surpresa aqui, ó Ai, foi tão bonitinho E eu paguei baratinho Quer dizer, baratinho Paguei 8 dólares nessa paletinha aqui Tinha de várias cores Tinha azul, marrom, amarelo, laranja E todas elas combinando Eu comprei o rosa porque eu achei mais bonito E eu acho que eu vou acabar usando mais Porque eu tenho uma tendência muito forte É sempre ir pra maquiagem vermelha, rosa, laranja Foi surpresa que você falou que tinha na maquiagem Porque ele é uma rosquinha E na verdade é uma maquiagem Surpresa Ó, uau Agora eu quero comprar 20 dessas Sim É muito complicado pra mim achar base Porque ou ela é oleosa Ou ela não fixa Ou ela não tem uma cobertura grande Do jeito que eu gosto Ou várias outras coisas Que eu não consigo pensar agora E eu fui testando um bilhão de base E a que eu mais gostei Fiquei muito impressionada Foi essa aqui da Uda Beauty Porque ela nem parece gringa Porque eu vou falar pra vocês Que as maquiagens aqui Ela tem uma textura pra pele seca Elas são, tipo, geralmente bem iluminadas Não são muito mates Ou não tem uma pigmentação muito boa A Uda Beauty fez essa base, tipo assim Pra mim, sabe? Quando ela criou, ela pensou Eu vou fazer essa base pra Kim Tadinha da Kim Criei pra ela Obrigada Que honra Nossa, que bosta, né? Ela tem uma pigmentação muito forte E ela é bem seca Chega a ser até difícil de espalhar Tão seca que ela é E aqui em Orlando Faz, tipo, um calor de 250 graus por dia A gente sua até lugares Que a gente não sabia que eram capazes de suar E ela durou intocável De verdade Intocável o dia inteiro Eu fiquei 10 dias aqui Tô falando isso porque eu vou embora amanhã Eu testei várias bases que eu trouxe Todas elas no final do dia já não existiam mais E essa aqui ela ficou, tipo No final do dia minha pele tava de porcelana Tadinha que você foi em brinquedo que molha, né? E eu fui em brinquedo que molha E ela não saiu Por último, não tão caro Eu comprei esse aqui que é o Banana Poudler Poudler Foi 7 dólares E eu sempre vi várias gringas usando Vi várias rossificações aí rodando o mundo afora E eu achei que ia ser bem mais caro Mas ele é um pozinho translúcido Que é bem fininho Bem fininho mesmo E ele tem um tom de amarelado Que começou a ser usado pelas Kardashians E aí ficou famoso E aí todo mundo começou a usar E aí Eu como sou todo mundo também Comecei a usar junto E daí agora eu comprei e vou assar Esse iluminador eu não comprei aqui Na verdade a gente ganhou de presente da Debalm Mas eu preciso mostrar ele aqui Porque ele é sensacionalmente sensacional Primeiro que ele tem um design muito bonito Ele é muito lindo Segundo porque Fica aquele iluminado Se você souber passar ele direitinho Fica aquele iluminado Que cara, parece que Tem um sol na sua cara Tem um sol na sua cara Inclusive A gente trouxe ele na viagem E ele quebrou na mala Chorei litros Chorei litros Chorei iluminadores Se liga Terminei Essa é a minha maquiagem Feitas com produtos gringos E eu quero saber de você Comenta aqui embaixo Qual é a sua maquiagem dos sonhos Ganhou na mega cena ontem Pode comprar o que você quiser O que você compraria de maquiagem Me conta aí Quem sabe a gente não testa aqui Pra gente ver se vale a pena mesmo ou não É isso Tchau